A música do Pixinguinha, aquele resgate de repertório do Pixinguinha Aquela música que a gente descobriu há pouco tempo do Pixinguinha Você pesquisou? É, é praticamente né, tipo, parece Era uma partitura esquecida No armário do Gilberto No armário do Gilberto Eu vou ter que cantar essa aí? Vai Mas você pega fácil, pega fácil essa música É, Pixinguinha É um rito Você tem que se lembrar que o Tom Jobim, ele fez Chega de saudade inspirado no choro, né? Porque a moça que varria a casa da mãe dele Cantava varrendo um choro do Pixinguinha inteiro Ou seja, é uma coisa que pega rápido Que você canta varrendo o chão Essa música é assim, você vai ver É bem tranquilo Pegar a vaçada Pegar a vaçada Não se veja, vou ajudar a limpeza do teatro aqui Vocês também vão pegar rápido, vocês vão ver Um, dois, seis E os meus olhos ficam sorrindo e pelas ruas vão te seguindo Mas mesmo assim, foge de mim Meu coração Não sei porquê Não sei porquê Bate feliz Quando diz, quando tiver que os meus olhos ficam sorrindo e pelas ruas vão te seguindo Mas mesmo assim, foge de mim Ah, se tu soubesses como eu sou, tão carinhoso e muito, muito que te quero E com esse ensino E com esse ensino, meu amor Eu sei que tu não fugirias mais de mim Vem, 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 vem Vem sentir o calor Dos lábios A procura dos céus Vem matar essa paixão Que me devora o coração E só assim, então Serei feliz, vem e vem a mim Meu coração, não sei porquê Bate feliz, bate feliz E os meus olhos ficam sorrindo E pelas ruas vão te seguir Mas, mesmo assim, foges de mim Ah, se tu soubesses como eu sou tão carinhoso E muito, muito que te quero E com esse ser, meu amor Eu sei que tu não fugirias mais de mim Vem, 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 vem Vem sentir o calor Dos lábios meus A procura dos teus Vem matar essa paixão E me devora o coração E sozinho, então Serei feliz Serei feliz Bem feliz Meu coração Meu coração Meu coração Eu sei que tu não fugirias mais de mim